Oi! Salve galera! Como é que vocês estão? Mais um vídeo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o teu like aqui. Se inscreva no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Tô percebendo que tem muita gente aí assistindo e não tá se inscrevendo. Então se inscreva no canal. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela. É importante me seguir no Instagram pra saber quando é que tem vídeo novo, né? Então é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, que o vídeo tá massa. Lembrando que toda semana tem vídeo nesse canal, hein? Então é isso, tamo junto, falou! Puxa, desculpa homem, nem vi que tem gente aí, ó. Desculpa aí, viu? É homem ou mulher? É homem. É homem, é? É. Sentei na dura, não foi bicho? E é, né? Até era pra sentar nele, desculpa aí. Desculpa aí. É homem? É homem, é? É homem ou mulher? É homem, eh? É homem? Eu ia sentar no grosso, né? É? E eu me lascar todo dia, me arrombar Agora tu pegou na minha bunda por quê? Porque você ia sentar, né? Oi? Porque você ia sentar, né? Mas tu se aproveitasse da minha bunda não, né? Não, de jeito nenhum Rapaz, eu senti que tu pegasse com um jeito Se eu chegasse não Eu senti que tu chegasse com um jeitinho, né? Tu tá aqui, cadê? Deixa eu sentar aqui, pera aí Tu tá aí, eu vou embora, eu disse que eu sento aqui Se aproveitasse de mim não, né? Tá bom, obrigado, desculpa aí Desculpa aí Tem gente aqui É um homem, hein? Eu ia sentar no duro, rapaz, desculpa aí Obrigado Oi, tem alguém aí? Ela senta aqui no colo dele Oi? Ela senta aqui Tem outra cadeira aí? É um Desculpa, é o homem que tá aqui Desculpa Onde é que eu tô, mano? Eita... Desculpa, eu nem vi. Eu não vi que ela sentada, desculpa, hein? Música Eita! Em frente! Oi! Tem alguém? Tem! É homem ou mulher? É homem! Eita, acertei na dura aí, bicho. Oi. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, viu? Manha, porra. Que viagem é essa, velho? Na manha, tá com o cara aí, já quer roubar o cara. Tem alguém aqui, é homem ou mulher? É uma mulher. Mulher? Menos mal, desculpa, viu? Deixa eu dizer pra tu, isso na verdade é uma pegadinha, pô. Cara, desculpa aí pela brincadeira. Tem uma câmera dali filmando você, tá vendo? Câmera escondida. Tem nenhum problema com a brincadeira não, meu irmão? Desculpa aí, viu? Dá um chãozinho ali pra câmera ali, ó. Valeu, meu irmão. Isso tá vendo ali é uma pegadinha, tá ligado? Eu tenho um canal de humor no YouTube. Desculpa aí, cara. Não mais tá filmando dali, ó. Dá um chãozinho pra câmera ali. Desculpa aí, tá boa tarde aí pra você. Boa tarde, viu, irmão? Oi, 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 Obrigado.